Nós escolhemos a raça Pastor Belga Malinois porque é uma raça muito dócil, amorosa, e por ele ser muito ágil, é um cão muito funcional. Só que esse cão, ele é um cão que precisa ser educado e treinado desde cedo. Com o treinamento de educação e obediência, você consegue adquirir a performance que desejar. Sempre vigilante e atento, tem como qualidades a excelência na proteção, adestramento, a devoção ao dono e à inteligência. É um cão muito utilizado por forças-tarefas de todo mundo, devido à sua alta capacidade de resistência física, emocional e intelectual, e que desempenha com êxito a função de companhia, obediência e proteção. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti